Forrozeiros da Moleca E no embalo desse som, que é pura emoção A batida que é forte, que pipoca o paredão DJ tá tocando, na pista tá a mil Nesse som que é envolvente, eu quero ouvir vocês Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Conquistando Não é pisadinha, nem é vaneirão Não é rocha e nem é pancadão A batida é diferente, é gostosa de dançar Forrozeiros da Moleca, é quem vai te ensinar E 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 no embalo desse som, vou fazer você dançar Vim pra pista que tá bom, vou fazer você suar Galera tá dançando, o agito é geral Vem minha gatinha, que esse sonho é animal No embalo desse som, vou fazer você dançar Vim pra pista que tá bom, vou fazer você suar Galera tá dançando, o agito é geral Vim minha gatinha, que esse som é animal 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 Quem tá feliz dá um gritão, aê É a Forrozeiros da Moleca, viva Forrozeiros da Moleca No embalo desse som, que é pura emoção A batida que é forte, que pipoca o paredão DJ tá tocando, na pista tá anil Nesse som, que é envolvente Conquistando E no embalo desse som, que é pura emoção A batida que é forte, que pipoca o paredão DJ tá tocando, na pista tá anil Nesse som, que é envolvente E não é pesadinha, nem é bandeirão Não é rocha, nem é cantadão A batida é diferente, é gostosa de dançar Forrozeiros da Moleca É quem vai te ensinar E é quem vai te ensinar E é quem vai te ensinar Canta, meu rei! E no embalo desse som, vou fazer você dançar Vem pra pista que tá bom, vou fazer você suar Galera tá dançando, o agito é geral Vem minha gatinha, que esse som é animal No embalo desse som, vou fazer você dançar Vem pra pista que tá bom, vou fazer você suar Galera tá dançando, o agito é geral Vem minha gatinha, que esse som é animal Esse som é animal Esse som é animal Esse som é animal E é forrozeiros da Moleca E esse é o show versão 2009 pra vocês Olha isso, wing, bora, bora! Uh! Yeah, show!